Essas imagens de uma câmera de segurança da rodovia mostram quando o primeiro carro passa a mais de 240 km por hora. Logo em seguida, é possível ver as faíscas da batida e o capotamento do outro carro. Guilherme Santos Bessa, 28 anos, estava a quase 200 km por hora. Ele perdeu o controle da direção, bateu no meio fio à direita e capotou. Desgovernado, o carro parou a cerca de 100 metros à frente. Os corpos das vítimas foram jogados para fora do carro. Além do motorista, outros três passageiros estavam no carro. Apenas Edmar Machado sobreviveu. Em depoimento, ele contou à delegada que estava no banco de trás. Ele disse que Guilherme trabalhava como mecânico especializado em aumentar a potência dos veículos. Segundo ele, Guilherme tinha envenenado o carro que eles estavam seguindo. Ele contou também que todos se reuniram em um posto de combustíveis no setor sul e foram fazer o teste da nova potência do carro na GO-020. Nesta postagem, em uma rede social de Guilherme, ele conta que fez um procedimento polêmico no carro. Estamos colhendo imagens de câmeras de segurança, também vamos arrolar testemunhas que eles estavam praticando racha, vamos ouvi-las. E ao final da investigação, vamos concluí-la e remeter ao Poder Judiciário. Segundo as investigações da Polícia Civil, cerca de 20 carros participavam desse racha. Agora, a Delegacia de Trânsito quer saber quem são essas pessoas. A pena para o crime de racha, ela varia de seis meses a três anos de detenção. Agora, se resultar lesão corporal, a pena passa a ser de três anos a seis anos. E no caso de homicídio, de cinco a dez anos de prisão. Ou seja, é uma pena alta e ainda tem a questão da multa que também é levada. E no caso de homicídio, de cinco a dez anos de prisão. Obrigado.